Olá pessoal do Jardim 1, tudo bem com vocês? Espero que sim! Vamos fazer uma atividade bem legal? Hoje não vai precisar nem de folha, nem de lápis, nem de canetinha, vocês irão precisar apenas de uma forma, uma travessa e aqui a Tia Sibela colocou um pouquinho de farinha de mandioca, poderia ser farinha de trigo, farinha de rosca, o que mais? Poderia ser fubá, ou até mesmo um pouquinho de areia, combinado pessoal? Apenas isso que vocês irão precisar. Vamos lá pessoal, depois de colocar um pouquinho da farinha de rosca, de mandioca, o fubá na forma, vocês poderão fazer os números, um, dois, poderá fazer um som, desenhar, treinar as letras, que letra que é essa pessoal? As formas geométricas Temos várias sugestões, a mamãe pode desenhar a forma e o filhinho tem que adivinhar e depois o filhinho desenha e a mamãe tem que adivinhar, olha que legal Que número que é esse pessoal? A mamãe pode falar também, filhinho faz para mamãe o número seis Aí o filhinho faz o número seis A mamãe pode pedir, faz a letra C A letra C Agora a letra D Letra D, muito bem Agora desenha um menino Você pode tentar desenhar um menininho Olha que legal, quantas coisas dá para fazer Ou pode também procurar imagens, deixar recortada ou localizar imagens E você vai ter que desenhar o que está no cartão Ah, e aqui nessa imagem eu tenho um sol com uma praia Você pode fazer o sol com a ondinha da praia Pode fazer retas Curvinhas Olha que legal Muitas coisas dá para fazer, né pessoal? Dá para treinar os números também Letras Vamos fazer a letra R Olha que legal pessoal Olha que sugestão de atividade bem bacana Pessoal simples e muito legal Essa foi a sugestão de atividade de hoje Apenas uma forma Ou um tapoer Uma bandeja Com um pouco de farinha Ou fubá Ou trigo Vocês podem estar fazendo treino das letras Números Formas geométricas Fazendo desenho Brincar de adivinha com a mamãe Com o papai Com o irmãozinho Com toda a família Não esqueça de realizar a atividade Compartilhar as imagens nas redes sociais Dá bastante joinha nos nossos vídeos Tá bom pessoal? Um super beijo E até amanhã Tchau, tchau Jardim